Bom pessoal, eu estou no Show Rural Copavel 2022, estou no stand da GTS e um seguidor pediu o jeito de mostrar para nós a semeadeira 73 linhas da GTS. Então vamos dar uma olhadinha pessoal, conhecer essa máquina, aqui em Cascavel está um vento bem caprichado, bem bom, sabe? Então se der um pouquinho de ruído, a gente tem a espuma, tudo bonitinho, mas mesmo assim ainda sai um pouquinho de ruído, beleza? Vamos acelerar o Jeep, conhecer essa bruta, para quem quiser mais informações, saber os mínimos detalhes da máquina, vai estar aqui o link na descrição do vídeo, você pode entrar ali, vai cair lá diretamente no site da GTS e você consegue ver todos os detalhes, peso da máquina e tudo que a máquina tem a dispor ao produtor rural brasileiro, beleza? Estou bem de banhazinha aqui no Show Rural, tá pessoal? Então às vezes dá um pouquinho de sombra. As linhas são desencontradas, né? Então tem as rodinhas atrás e tem a outra linha, as rodinhas na frente ali, tá? A traseira e frontal. Aí tem o disco da semente, esqueminha para fazer o ângulo aqui das rodinhas, ó. Essas peças aqui são em ferro fundido, ó o desenho. Em ferro fundido também. Ali na frente tem mais um esquema de um ajuste ali, daqui a pouco nós vamos por lá. Máquina vácuo, tocado no vácuo. É uma máquina transportável, aqui também tem mais um ajuste. Vou mostrar ali, ó. É a questão da iluminação, tem dois contrapesos na lateral aqui, ó. De 70 quilos. Ela fecha também para transporte. Às vezes está um pouquinho escuro, daí não dá para ver bem. Aqui também tem o ajuste que eu falei para vocês, ó. A parte frontal. Olha lá, ó. Olha que bacana. Legal. As rodas laterais. Máquina é um bitelo. Vai ser a maior da feira. Os pneuzão ali, ó. BKT, Flote, 558, 400 barra, 55, 22,5. Modelo do pneu. Pneu duplo. O esquema que faz aí o fechamento da máquina. Sistema aí que vai fazer uma certa flutuação para atravessar aí um terraço, alguma coisa assim. Cilindros centrais ali, ó. Os cilindros colossal, grande, bruto, pitelo. É o sistema que vai fazer a distribuição da semente. 73L, GTS e nova. Olha a bitola do pino para o trator. Imagina o tamanho do trator, né? Tem que ter bitelo, né? Aí tem toda a agricultura de precisão. Tem todo um aparato, tá? Tem toda uma tecnologia embarcada. E o cilindro aí que faz o nivelamento da máquina. Pé de apoio. A máquina está em estacionar. Tem a trava do cilindro também. Filé. Aí tem a trava dos dois cilindros centrais ali também. Beleza, pessoal. Um novo conceito em semeadura. Inovando o conceito de semeadura das culturas de inverno e grã. Minhas. Maior capacidade do mercado com alta capacidade de semeadura. Ponto forte. Sistema de chassi inovador com linha dianteira empurrada e linha traseira puxada. Isso se traduz em uma máquina muito mais compacta. Fácil de transporte. Não precisa desengatar nada. Possui seis dosadores elétricos. Um para cada chapéu. Sem engaixadeira. Sem manutenção. Só abastecer. Calibrar e semear. Agilidade no plantio. Grande autonomia. Sem manutenção de área. Totalmente calibrável. Via touch. Dosagem. Proporcionais. Sensores independentes em cada linha. O chapéu que eles falam é esse esqueminha aqui. Beleza? Até a próxima. Federal Jeep. Se Deus Pai permitir. Estamos estaremos no próximo vídeo.